Oi gente, vou passar uma roupa aqui e amanhã Ricardo vai para a jornada pedagógica, e eu vou fazer um ferro, não, porque esse ferro eu troquei como fã disso, e eu trouxe um de Sampaio 110, e eu não tenho costume de passar roupa, pelo menos para mim, eu não passo, eu estou passando aqui porque é para o Ricardo, minha roupa eu, na hora de eu estender, ela já fica bem sozinha no gargalo, mas Ricardo, se você der uma roupa para ele amassada, ele na rua, ele nem vai, ele não gosta nem, vocês acreditam que na casa de minha mãe, tem um ferro de passar elétrico, da Valita, que tem 30 e poucos anos, meu irmão vai fazer 40 anos, porque eu tenho 36, meu irmão é mais velho do que eu, pode ser CT, vai fazer 40 anos, se não tiver 38, 39, não sei se calcam 40 anos já, tem que estar lá, funciona perfeitamente, viu, a mãe disse que uma vez, minha irmã esqueceu o ferro ligado, ficou ligado o dia todo, e não tem outro, calceteu tanto que o pé é bom. O que é isso? O que é isso? Ele vai levar essa camisa aqui, vai vestido, mas geralmente vai gerar moda pedagógica, que eles dão, a camisa, dá uma bolsa também, não quer assim. Eu sei que a camisa que eles dão, Ricardo, dá até aula com ela depois. Gente, Ricardo é professor de História e Geografia. E eu sou professor de nada, da vida dos outros. Só que lá em São Paulo o Ricardo trabalhava com telemarketing, não trabalhava de dar aula não. Tá vendo? Já tá passada. Vocês que sabem passar roupa. Eu não sei nem dobrar a camisa. Isso é um desastre. Ó gente, segunda-feira preguiçosa. É preguiçosa para o tempo, né? Porque para a gente aqui, se não fizer as coisas, não tem preguiça certa. Segunda-feira preguiçosa. Mas esse tempo aqui, gente, essa chuva que quer cair é trovoada. Não é outra coisa não. Para ter uma trovoada forte aqui, não vai demorar, porque o calor tá demais. O calor tá demais. Mas é isso aí, ó. Boa semana para todos vocês. Que Deus abençoe. Que essa semana seja maravilhosa. Essa semana que passou aqui para a gente, uma semana muito triste, muito pesada. Mas eu creio que essa nuvem negra já passou. Para a gente, que eu falo da minha cidade toda. Não é só para a gente aqui de casa, não. Tá bom? Ó Cleomar. O pé de Jabuticaba. Tá com terra boa aí embaixo. Só que aí ele brota. Daqui a pouco parece que o broto já morre. Esse aqui mesmo. Brotou aqui, ó. Aí não sei. Quando será que eu vou tirar uma jabuticabazinha daqui? O Ricardo esqueceu, ó. Era para pegar uma muda desse capim santo e levar para a minha mãe. Que ela tá pedindo. Ó, gente. As folhas de favaca fina. Meu Deus do céu. Valeu. A rosa do deserto tá aqui, ó. Rica. Minha vizinha que me deu essa rosa do deserto. Igual o povo fala, a rosa do deserto. Ó, gente. Aqui é a parede da escada, ó. Entre a escada e o corredor. Eu tô aqui dentro do quarto. Do meu futuro quarto. Tá vendo? Já comecei. Antes e ontem. Só que ontem eu saí. Passei o dia fora. Aí hoje, como tá esse tempo aqui. Eu não sei se vou trabalhar, não. Porque é ruim a gente fazer a massa. Depois caiu uma chuva. Mas tá aí, ó. Tô fazendo já. Aí deixa eu mostrar para vocês. Aí aqui. Eu tô na sala, né. A escada tá ali. Que a porta vai ser ali. Aí aqui é o corredor, ó. O quarto tá ali, né. Aí aqui é o corredor, ó. Aí eu vou passar para o corredor aqui, ó. Aqui eu vou botar uma janela. Nessa parede aqui é uma janela. Aí aqui, ó. Nesse corredor aqui é uma porta. Porque lá é varanda. Aí aqui é porta. Já chega, né, gente. De mostrar o tempo para vocês. Vocês não querem ver tempo nenhum, não. Ó, gente. Aqui eu tô fritando o frango. Pra fazer uma parmegiana. E aqui é o arroz. Pra daqui a pouco almoçar. Ô, gente. Sejam todos bem-vindos ao canal Natan da Pimenta. Ou será que não é o Natan da Pimenta? Deixa aí nos comentários o que é que Natan é mesmo. Ai, mosca. Parmegiana simples. De frango. Muito obrigado, meu Deus. Ô, Senhor. Ô, Senhor. É tão bom na nossa vida. Hum. 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 Batata palha. Hum. 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 Os dois. Então, manda para mim. Tá. Quando você subir, manda para mim. Eu chamei a Adil a para almoçar. Hum. Fala no bloquinho de carnaval, o povo, ainda tava até ontem, não sei se hoje ainda tá na internet, destruindo aquela cantora que canta em cima do trio com a letra I. Rapaz. Deixa a batata pra disso, viu? Olha. Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Tem muita gente que se diz ser cristão, mas que tem um verdadeiro demônio dentro de si. Pode ter certeza. O povo lá acabando com a cantora, acabando mesmo, dizendo tanta coisa. Agora, quem é que tem o poder de saber quando é que Jesus vai voltar, que não sei o que. Eu não sigo a Bíblia não, mas eu acredito nessas coisas. Ninguém sabe. E eu entendi que a cantora quis falar em macetar o fanatismo. Jesus aí não perseguia ninguém, não. Ele não chegava nas portas da pessoa forçando, não. Manso e humilde. Quem segue a Bíblia aí, quem lê a Bíblia sabe o que é isso. É uma mulher que se diz rockstora. É uma mistura de pastora com rock. É uma roqueira de Deus. Palavra dela, tá? Lembrando que eu não tô citando o nome de ninguém. Aí tem gente que não sabe nem o que é que tá acontecendo e fica lá defendendo a crente que foi pro carnaval. Quando eu trabalho, eu trabalho em São Paulo o meu melhor prato que eu sabia fazer que eu gostava de comer era isso. e eu faço as pessoas que passaram e eu faço assim. E eu faço assim. Quando eu falto, eu peguei a Bíblia, Quando eu falto, eu acho que é uma cabeça Eu faço isso, meu irmão. Eu faço isso. E eu faço isso. Eu falo. A gente vai subir logo Um amigo nosso de Floresta Azul Me perguntou como eu como beber no água Aí eu falei pra ele Que eu já acostumei já Se eu não bebo água Se me der a sede na hora do almoço Se eu não achar um copo de água Minha pressão cai Eu já acostumei Não tem jeito mais Acho que por isso que eu tenho Um refluxo Eu vou trabalhar Agora é de tarde Hum Esse chapéu Foi da processão marítima É do meu irmão Peguei emprestado É do meu irmão É do meu irmão